Nós estamos lendo Os Passatempos de Srinarsengadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários, por sua divina graça, Asse Bhaktivedanta Swami Bravupad. Capítulo 4, segunda parte, versos 22 e 23 Ofereçamos nossas respeitosas reverências à direção onde a suprema personalidade de Deus está situada, aonde aquelas almas purificadas, que estão na ordem de vida renunciada, as grandes pessoas santas vão, e tendo chegado lá, jamais retornam. Sem dormir, controlando por completo suas mentes e vivendo apenas de sua respiração, As deidades que predominam os vários planetas, começaram a adorar Rishikesha com esta meditação. Significado As duas palavras, Tassiei e Kastayei, são muito expressivas. Em toda parte, em todas as direções, em todos os corações e em todos os átomos, a suprema personalidade de Deus está situada, através de seus aspectos Brahman e Paramatma. Então, qual o propósito de se dizer Tassiei Kastayei, naquela direção onde Hari está situado? Durante a época de Hiranyakashipu, sua influência se espalhava por toda a parte. Mas ele não podia impor sua influência nos lugares onde a suprema personalidade de Deus executava seus passatempos. Por exemplo, nesta terra, há lugares do quilate de Vrindavana e Ayodhya, que são chamados Dhammas. No Dhamma, não há influência de Kali Yuga ou de algum demônio. Se alguém se refugia nesses Dhammas, a adoração ao Senhor torna-se muito fácil e verifica-se que ele obtém rapidamente o avanço espiritual. De fato, na Índia ainda se pode ir a Vrindavana e lugares semelhantes para se alcançar muito rapidamente os resultados das atividades espirituais. Então, ressoou diante deles uma vibração sonora transcendental, proveniente de uma personalidade invisível aos olhos materiais. A voz era tão grave como o som de uma nuvem, e era muito encorajadora, afastando todo o temor. Versos 25 e 26 A voz do Senhor vibrou as seguintes palavras. Ó melhor das pessoas eruditas, não vos amedronteis. Desejo-vos toda boa fortuna. Tornai-vos meus devotos, ouvindo e cantando acerca de mim e oferecendo-me orações. Significado Às vezes, as pessoas ficam ansiando ver Deus. Em referência à palavra mad-darshanam, vendo-me, mencionada neste verso, deve-se notar que no Bhagavad Gita, o Senhor diz Bhakti-yamam mabijanati. Em outras palavras, nossa habilidade de entender a suprema personalidade de Deus, vê-lo ou falar com Ele, depende do nosso avanço em serviço devocional, o qual é chamado de Bhakti. Em Bhakti, existem nove diferentes atividades. Shravanam, Kirtanam, Vishnusmaranam, Padassevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Porque todas estas atividades devocionais são absolutas, não há diferença substancial entre adorar a Deidade no templo, vê-la e cantar suas glórias. Na verdade, todas essas maneiras são empregadas para vermos o Senhor, pois tudo o que fazemos em serviço devocional serve para colocar-nos diretamente em contato com Ele. A vibração da voz do Senhor ecoou diante de todos os devotos, e embora não vissem a pessoa que estava vibrando o som, eles estavam encontrando ou vendo o Senhor. Porque ofereciam orações, e porque a vibração do Senhor se fazia presente. Ao contrário das leis do mundo material, não há diferença entre ver o Senhor, oferecer-lhe orações, e ouvir a vibração transcendental. Os devotos puros, portanto, estão plenamente satisfeitos, glorificando o Senhor. Essa glorificação chama-se Kirtana. Realizar Kirtana e ouvir a vibração do som Hare Krishna são de fato a mesma coisa que ver a suprema personalidade de Deus diretamente. A pessoa deve compreender esta posição e então será capaz de entender a natureza absoluta das atividades do Senhor. Verso 27 Quando alguém inveja os semideuses, que representam a suprema personalidade de Deus, os Vedas, que dão todo o conhecimento, as Vakas, os Brahmanas, os Vaishnavas, e os princípios religiosos, e finalmente a mim, a suprema personalidade de Deus, ele e sua civilização, serão exterminados sem demora. Verso 28 Quando Hiranyakashipu atormentar o grande devoto Pralada, seu próprio filho, que pacífico e sóbrio, não tem inimigo, matarei Hiranyakashipu imediatamente, apesar das bênçãos de Brahmá. Significado De todas as atividades pecaminosas, a ofensa ao devoto puro, ou ao Vaishnava, é a mais grave. Uma ofensa aos pés de lótus de um Vaishnava é tão desastrosa que Sri Chaitanya Mahaprabhu compara a um elefante louco que entra no jardim e causa grande estrago, arrancando muitas plantas e árvores. Se alguém é ofensor aos pés de lótus de um Brahmana ou Vaishnava, suas ofensas arrancarão todas as suas atividades auspiciosas. Portanto, todos devem ter muito cuidado de evitar cometer Vaishnava aparada, ou ofensas aos pés de lótus dos Vaishnavas. Aqui o senhor diz claramente que embora Hiranyakashipu tivesse recebido bênçãos do senhor Brahmá, elas tornasseiam inválidas e nulas, logo que ele cometesse uma ofensa aos pés de lótus de Pralada Maharaj, seu próprio filho. Nesta passagem, um Vaishnava do calibre de Pralada Maharaj é descrito como Nirvaira, aquele que não tem inimigos. Em outra passagem do Srimad Bhagavatam, 3.25.21, afirma-se O devoto não tem inimigos. Ele é pacífico, acata as escrituras, e todas as suas características são sublimes. O devoto não cria inimizade com ninguém, mas se alguém se torna seu inimigo, essa pessoa será subjugada pela suprema personalidade de Deus, apesar de todas as bênçãos que acaso tenha recebido de outras fontes. Hiranyakashipu de certo estava colhendo os frutos de suas austeridades. Mas aqui o senhor diz que tão logo cometesse uma ofensa aos pés de lótus de Pralada Maharaj, Hiranyakashipu estaria destruído. A longevidade, opulência, beleza, educação e tudo que alguém possa ter como resultado de atividades piedosas não pode protegê-lo se ele cometer ofensas aos pés de lótus de um Vaisnava. Apesar de tudo que alguém possua, se ele ofender os pés de lótus de um Vaisnava, essa pessoa será aniquilada. Verso 29 O grande santo Nardamuni prosseguiu Quando a suprema personalidade de Deus, o mestre espiritual de todos, deu essas garantias a todos os semideuses que vivem nos planetas celestiais, eles lhe ofereceram respeitosas reverências e retornaram confiantes de que o demônio Hiranyakashipu agora estava praticamente morto. Significado Os homens menos inteligentes que vivem ocupados a adorar os semideuses devem notar que quando atormentados pelos demônios, os semideuses, para obter alívio, aproximam-se da suprema personalidade de Deus. Uma vez que os semideuses recorrem à suprema personalidade de Deus, por que não deveriam os adoradores dos semideuses aproximar-se do Senhor Supremo para dele obter todos os benefícios que desejam? O Srimad Bhagavatam 2.3.10 diz Quer alguém deseje tudo ou nada, quer deseje emergir na existência do Senhor, ele só será inteligente se adorar o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, prestando-lhe transcendental serviço amoroso. Quer alguém seja Karmi, Gyanne ou Yogi, se deseja que uma determinada benção se realize, mesmo que seja material, ele deve aproximar-se do Senhor Supremo e orar a ele, pois então ela se concretizará. Para a realização de algum desejo, não é necessário contactar semideuses individuais. Verso 30 Hiranyakashipu tinha quatro maravilhosos e bem qualificados filhos, dos quais Pralada era o melhor. Na verdade, como era um devoto imaculado da personalidade de Deus, Pralada era um reservatório de todas as qualidades transcendentais. Significado Naquele que deposita em Krishna fé inabalável, todas as boas qualidades de Krishna e dos semideuses manifestam-se consistentemente. Srimad Bhagavatam 5.18.12 Nesta passagem, louva-se Pralada Maharaj porque ele tinha todas as boas qualidades encontradas em quem adora a suprema personalidade de Deus. Portanto, devoto puro, que não é interesseiro, tem todas as boas qualidades materiais e espirituais. Se alguém é espiritualmente avançado e, portanto, um leal e magnânimo devoto do Senhor, todas as boas qualidades manifestam-se em seu ser. Por outro lado, Harav Abaktasya Kutomahadgunaha Quem não é devoto, mesmo que possua algumas qualidades materiais boas, elas não têm valor algum. É este o veredito dos Vedas. Versos 31 e 32 Neste ensejo, descrevem-se as qualidades de Maharaj Pralada, o filho de Hiranyakashipu. Ele possuía verdadeira cultura, que o caracterizava como brámana qualificado, tendo ótimo caráter e era cheio de determinação de entender a verdade absoluta. Exercia pleno controle sobre seus sentidos e sua mente, tal qual a super-alma era bondoso para todas as entidades vivas e era o melhor amigo de todos. Para as pessoas respeitáveis, agia exatamente como um servo dócil, para o pobre era como um pai, aos seus iguais era apegado como um irmão compassivo e seus professores, mestres espirituais, e irmãos espirituais mais velhos, ele os considerava como estando no mesmo nível da suprema personalidade de Deus. Ele estava inteiramente livre do orgulho desnatural que poderia ter surgido por causa de sua boa educação, riqueza, beleza, aristocracia e assim por diante. Significado Estas são algumas das qualificações do Vaishnava. O Vaishnava é automaticamente um Brahmana, porque o Vaishnava tem todas as boas qualidades do Brahmana. Samodhamas tapas so cham kshantir arjava me vacha jnanam vijanam asti kham brahma karma svabhava cham Tranquilidade autocontrole austeridade pureza tolerância honestidade sabedoria conhecimento e religiosidade estas são as qualidades com as quais os brahmanas trabalham. Bhagavad Gita 1842 Estas qualidades manifestam-se no corpo do Vaishnava. Portanto, como indicam aqui as palavras Brahman yashila sampanaha, o Vaishnava perfeito também é um Brahmana perfeito. O Vaishnava está sempre determinado a compreender a verdade absoluta e para entender a verdade absoluta precisa-se exercer pleno controle sobre os sentidos e a mente. Pralada Maharaj possuía todas estas qualidades. O Vaishnava sempre é bem querente de todos. Os seis Gosfamis, por exemplo, são descritos com as seguintes palavras. Dhiradhiradhanaprio Eles mantinham um bom relacionamento com a nobreza e com a plebe. O Vaishnava deve ser igual com todos, independentemente das posições em que estejam situados. Atmavat o Vaishnava deve ser como Paramatma. Ishvara Sarva Bhutanam Rideshi Arjuna Tishtati O Paramatma não odeia ninguém. De fato, ele está no coração de um Brahmana, mas também está inclusive no coração de um porco. Assim como a lua jamais se recusa a derramar mesmo sobre o lar de um Chandala seus raios agradáveis, o Vaishnava jamais se recusa a agir em prol do bem-estar alheio. Portanto, Vaishnava sempre obedece ao mestre espiritual Arya. A palavra Arya refere-se àquele que é avançado em conhecimento. Alguém cujo conhecimento é deficiente não pode ser chamado Arya. Entretanto, na época atual, usa-se a palavra Arya para referir-se àqueles que são ímpios. Esta é a desafortunada situação de Kali Yuga. A palavra guru aplica-se ao mestre espiritual que inicia seu discípulo no avanço da ciência de Krishna ou consciência de Krishna, como afirma Srila Vishwanatha Chakravati Thakur. Sri Bhagavan Mantro Padachake Guraviti Artaha Verso 33 Embora tivesse nascido em família de Asuras, o próprio Pralada Maharaja não era Asura, mas um grande devoto do Sr. Vishnu. Ao contrário dos Asuras, ele jamais invejava os Vaishnavas. Ele não ficava agitado quando posto em perigo, nem estava direta nem indiretamente interessado nas atividades fruitivas descritas nos Vedas. Na verdade, ele considerava inúteis todas as coisas materiais e, portanto, estava inteiramente desprovido de desejos materiais. Ele sempre controlava seus sentidos e ar vital e, tendo inteligência e determinação firmes, subjugava todos os desejos luxuriosos. Significado Neste verso, comprovamos que não é o simples nascimento que vai determinar se um homem é qualificado ou desqualificado. Embora fosse a Sura por nascimento, Pralada Maharaja possuía todas as qualidades de um Brahmana perfeito, Brahmanya Shila Sampanaha. Sob a orientação de um mestre espiritual, todos podem tornar-se Brahmanas plenamente qualificados. Pralada Maharaja fornece um vívido exemplo de como pensar no mestre espiritual e aceitar com muita calma as suas orientações. verso 34 Ó rei, as boas qualidades de Pralada Maharaja continuam sendo glorificadas pelos santos e vaixnavas eruditos. Assim como todas as boas qualidades sempre se encontram na suprema personalidade de Deus, elas também existem para sempre em seu devoto Pralada Maharaja. Significado Através das escrituras autorizadas, ficamos sabendo que Pralada Maharaja ainda vive em Vaikunthaloka, bem como neste mundo material, no planeta Sutala. Esta qualidade transcendental em que a pessoa existe simultaneamente em diferentes lugares é outra qualificação da suprema personalidade de Deus. Goloka Eva Nivasati Akilatma Buta O Senhor aparece no âmugo dos corações de todos. Todavia, existe em seu próprio planeta Goloka Vrindavanam. Devido ao serviço devocional imaculado, o devoto adquire qualidades quase iguais às do Senhor. Os seres vivos comuns não podem atingir esse grau de qualificação, mas os devotos podem ser quase tão qualificados como a suprema personalidade de Deus. Verso 35 Em toda assembleia onde haja comentários sobre santos e devotos, ó rei Yudhishtira, se mesmo os inimigos dos demônios, a saber ser os semideuses, citam Pralada Maharaj como exemplo de devoto grandioso, é muito fácil depreender que também citarias a mesma coisa. Verso 36 Quem poderia especificar as inúmeras qualidades transcendentais de Pralada Maharaj? Sua fé em Vasudeva, o Sr. Krishna, o filho de Vasudeva, é inabalável e sua devoção a ele é imaculada. Devido ao seu serviço devocional anterior, seu apego ao Sr. Krishna era natural. Embora suas boas qualidades não possam ser enumeradas, elas provam que ele era uma grande alma, Mahatma. Significado Ao orar as dez encarnações, Jayadeva Goswami diz Keshava Drita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hari. Pralada Maharaj era devoto do Sr. Narshinga, que é Keshava, o próprio Krishna. Portanto, quando este verso diz Vasudeva Bhagavati, deve-se entender que o apego de Pralada Maharaj a Narshinga Deva era apego a Krishna Vasudeva, o filho de Vasudeva. Pralada Maharaj, portanto, é descrito como um nobre Mahatma. Como o próprio Sr. confirma no Bhagavad Gita, 7, 19, Bahunam Janmanam Ante Jyanavam Mamprapadyate Vasudeva Sarvam Iti Samahatma Sudula Bahá. Depois de o apego de Pralada Maharaja a Krishna será explicado no próximo verso. Krishna Graha Grihi Tatmah O coração de Pralada Maharaja sempre transbordava de pensamentos em Krishna. Logo, Pralada Maharaja é o devoto cuja consciência de Krishna é exemplar. Amor de no Im Tata Adance o